A cimeira da OSCE, que teve início esta quinta-feira em Kiev, permitiu aos jornalistas ucranianos denunciarem a violência policial que vitimou vários repórteres. A manifestação pró-europeia contra o governo de Viktor Yanukovych dura há dias. No domingo, a polícia espancou vários profissionais, entre eles um repórter de imagem da Euronews. Nós viemos ao encontro dos ministros dos negócios estrangeiros à sua chegada à cimeira para lhes fornecer informações exatas sobre o que aconteceu aos jornalistas que estão a cobrir as manifestações contra o governo. Mostramos-lhes fotos que mostram como a polícia impede os jornalistas de trabalharem. Os protestos foram desencadeados pela recusa do governo de Kiev em assinar o acordo de associação com a União Europeia, uma recusa motivada pelas pressões de Moscou, que pretende que a Ucrânia integre uma união aduanária com várias as repúblicas soviéticas. Eles se descreveram ao anfitrião desta cimeira, o ministro ucraniano dos negócios estrangeiros, Leonid Kozara, para lhe pedir uma ação rápida relativamente a estes ataques, que eu considero muito preocupantes. Também levantei a questão do vosso colega, Roman Kuprianov, que foi atacado, tal como muitos outros. Pelo que sabemos, cerca de 40 jornalistas foram atacados e espancados, na sua maioria por agentes da polícia. A cimeira de dois dias foi aberta pelo primeiro-ministro Mikhail Azarov, que disse que os protestos na Ucrânia são normais, tal como em qualquer país europeu, e que compreende os anseios dos manifestantes, mas denunciou a presença de extremistas que pretendem ocupar os edifícios do governo.